1º ou futuro, quer saber o que eu faço Acelerando na vista, na vista, pronto Acelerando o tom É sério, tem que não se fazer Aquela cena, a vida de cinema É sério, tem que não se fazer A cara se liga ver, o céu se quer adorar A cena de si, sempre com o sol A cena de si, sempre com o sol A cena de si, sempre com o sol É sério, tem que não se fazer A cena de si, sempre com o sol Aquela cena, a vida de cinema Obrigado Fala Jerezinha, você falou no seu show Primeira vez se apresenta, uma galera assim Conta como foi a experiência pra gente Olha, foi muito boa Eu fiquei nervoso, achei que seria assim Menos frenético, mas o pessoal Interagiu comigo, falou, cantou junto E olha, foi muito bom Gostei da estrutura, tudo Assim, pro primeiro show, foi tudo ótimo Tudo quanto conformes Desculpa, tô nervoso Enfim, tudo de bom Agradeço muito a prefeitura Por ter dado essa oportunidade Porque realmente É uma oportunidade muito boa Que abre portas, né Que às vezes tem umas pessoas assim Que tem o talento Tem o talento, né Dizendo assim E às vezes falta oportunidade É isso que a prefeitura tá trazendo Oportunidade pra gente, né Fazer o nosso som E quem sabe um dia, né Eu seja aqui o principal E eu espero que sim E eu vou gostar muito De contribuir com o Japão E é isso Onde você Onde encontra você Na rede social? GBzinho FTX E no YouTube também GBzinho FTX Não sei só agora, rapaziada Ó, GBzinho Gestão E é isso Valeu, obrigadão Parabéns Obrigado E é isso aí, gente Vamos juntos Deixa eu só testar Se você já vê, Liane Amor É tão bom sentir teu calo Você vai no jeito de amor A noite inteira senti doça O beijo Amor É tão bom sentir teu calo Você vai no jeito de amor A noite inteira senti doça Que lindo esse teu short jeans Pena que eu quero tirar Quero você só pra mim Quero poder te amar Você tirando da minha dor Tu faz minha cabeça girar Eu vindo melhor não é assim Eu vou te fazer flutuar Pra você tô olhando pra mim Só como tu sabe sentar Hoje eu quero te levar pro céu Pois eu quero te deixar sem nada Viajar mesmo a sociedade Se sairmos do mesmo lugar O universo é pequeno pra nós Nosso amor é maior que... Falar aqui Wallace Como é que foi a apresentação Aqui em Japeri Primeiro show Osasso aqui Na festa Como é que foi? Foi muita satisfação Você apresentar pra minha cidade Pra galera que eu conheço Cheio de gente Cheio de amigos ali na frente Eu sempre vim Pra festa da prefeitura Nunca me imaginei Estar aqui no palco Então hoje é uma realização Pra mim Como é que é ouvir E ver de cima A galera cantando uma música sua Assim De cabo a rabo Cara É muito emocionante Papo reto Eu não esperava Que teu calor fosse Ficar tão chiclete assim Na boca do povo Subir e tá em cima do palco E ver a galera cantando a minha música É uma parada assim Surreal Surreal Parabéns Sucesso pra você Obrigado 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 Quando eu vou dizer para ele Que eu gosto do seu cheiro Você não quer Morrar Se não me ama De um lugar Eu quero dizer para ele Que eu deixo para seu peito Que agora eu peço Te entendo Eu quero ir A festa da prefeitura E é tarde o meu sofrer O chão vai pra mim, o cheio vai pra mim E alegre o meu viver Tami, conta pra gente como é que foi Se apresentar nesse palco imenso Você já canta na cidade em alguns eventos Como é que foi cantar nesse palco imenso Pra sua família e também pro público Ah, boa noite em primeiro lugar A sensação é como se fosse a primeira vez Então o nervosismo toma conta Eu amo cantar na minha cidade E ter a minha família presente Os meus amigos aqui me prestigiando É uma das experiências mais incríveis Eu tô muito feliz Lá embaixo da plateia O pessoal falando do seu talento Alguém da família canta igual você Ou você é a primeira que canta desse jeito Com sua potência toda Na família cantando é só eu mesma Eu fui aquela exceção Parabéns pelo seu talento, pelo seu show E a gente se vê em breve Muito obrigada E a gente se vê em breve Os primeiros erros são Meu corpo de área Só minha mente de área Mas só sobe, sobe Estátuas e hipótes E parede espetadas Nem quem sabe o que aconteceu Como ela se jogou Na tabela do que tocar Nada fácil de entender Olha, é uma coisa muito bacana, bicho Já é a segunda vez aqui Eu tô tocando com essa galera Da Resgate Carioca Prefeita de parabéns Secretaria de Cultura de parabéns Cara, maravilhoso, bicho Esse palco maravilhoso O som espetacular Eu só tô feliz demais Feliz Onde pode encontrar você? Rede social? Pode encontrar, né? Rede social Rede Resgate Carioca Arroba Resgate Carioca Pode ser Vila Oliveira Pode também ser Adriano, mãozinha E a gente tá sempre por ali E a gente tá sempre fazendo eventos Muito obrigado Tá? Um show de bola Eu só tenho a agradecer Valeu Parabéns Valeu, muito obrigado Música 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 Se dizer que é emoção, nem a voz da razão, faz o coração ouvir de paixão. Se dizer que é emoção, nem a voz da razão, faz o coração ouvir de paixão, faz o coração ouvir de paixão.